Fala galera, beleza? Tamo de volta aí. São oito horas e trinta e seis minutos. Essa região que a gente tá aqui pertence ao município de Lençóis, mas Lençóis mesmo está a vinte quilômetros ainda aí, não sei se é o portal, não sei o que, a nove quilômetros aí tem um portal da entrada de Lençóis, mas a gente já tá na região da Chapada Diamantina já faz um bom tempo já, mas o tempo tá bem carregadão aí. Muita nuvem, bastante chuva, né? Acabou a água do reservatório ali, né, de limpar o para-brisa, eu tô evitando o máximo de ligar ali, senão vai acabar borrando tudo o para-brisa ali. Não sai quase nada de água. Tá assim, suja demais, né? Vem caminhão contrário, joga a água do asfalto ali, vira no que é aquilo? É, oito e trinta e sete, vinte e dois graus a temperatura, tá bem fresquinho, e hoje é domingo, dia vinte e sete, vinte e sete de novembro. A gente tá no estado da Bahia, na BR-242, né? Toda essa região aqui já é bem, bem próxima, né, pertence já à área da Chapada Diamantina. Se tivesse dar um dia bem, bem firme, né, sem chuva. Aí a imagem era outra. O Rio Santo Antônio, ó, a água bem, bem escura do rio. A água não é escura, né, o que é escura é o leito do rio, né, daí fica, dá aquela impressão de ser uma água escura. O Rio Santo Antônio, ó, 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 o Rio Santo Antôn Tem um mosquitinho Que mosquito que tá doidinho pra morrer Eu tô doidinho pra matar Vai dar certinho Hehehe eu ia passar, mas está vindo um automóvel ali, vou segurar pronto, agora ele passou, mas agora já, ainda dá para ir, vamos ver acho que tá Dá para ir bem indo, passar os dois caminhos. É uma reta bem longa e subida, aí como o caminhão, os dois caminhões da frente já estavam andando um pouco mais devagar, um pouco mais pesado, daí dá para passar tranquilo. Essa é uma região de muita, 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 muita área verde, região da Chapada. Bem no centro do estado da Bahia. Bem no centro do estado. 500 metros aí tem acesso para lençóis. Parque Nacional Chapada Diamantina. Parque Nacional Chapada Diamantina. Parque Washington Chapada Diamantina. Uma subida bem longa aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 É bem difícil de ultrapassar aqui viu. Pista simples não tem terceira faixa e cheiro de curva. Está passando aqui bem do lado direito nosso. Tem uma corredeira aqui tipo um rio. Cheio de pedras. A hora que eu ia ultrapassar que permitia a faixa veio os carros me ultrapassando. A hora que a faixa permitiu tinha espaço. Os carros estavam vindo me ultrapassando não deu para eu ir. Especialmente é um avanço. Um honors. Quem 봤 eu. São飯ias. Um ancho... Um Makes Sense Sentia福am Um teus descanso. Um Leandro Acho que agora dá para ir agora, tá vindo um tom-over lá, tá vindo um tom-over Então, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. 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 Vixe, agora vai virar anarquia, vai virar anarquia agora o para-brisa. Amite de município, Lençóis, Palmeiras. Tchau. É muita curva para arriscar passar. Pelo menos porque a faixa também nem permite. Se não permite é porque é lugar crítico. Olha o que bonito que é. Não tem nenhum lugar para nós parar para mostrar para vocês. Custamento praticamente não existe. Tchau. 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 A situação de neblina é bem alta aqui Morro do Pai Inácio Ousada Pai Inácio Toda hora que libera para passar, vem um automóvel me passando Que bonita essa formação aí Agora, vamos lá A gente levou um pouco de azar que o tempo está fechado, né? Daqui a pouco vai começar a descer A gente 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 vai começar a descer Mas tem bastante subida ainda Que poeirão Galhos de árvores na beira da pista Caminhão quebrado A gente vai começar a descer Sítio do Louro Pousada O que será? Essa lombada bem aqui Acho que é que o pessoal não embalar por causa daquela curva Por isso que tem essa lombada É só embalar essa curva Tem uma ponte A plaquinha indicando que tem uma ponte Bem na curva Por isso que tem aquela lombada E é uma curva fechada Essa lombada aqui O rio São João A ponte sobre o rio São João Uma outra lombada Essa maneira Essa lombada ali A ponte sobre o rio São João A ponte de trinta e quatro minutos de vídeo A ponte de trinta e quatro minutos de vídeo vamos encerrar aqui e daí eu gravo a outra parte tá bom? pra não ficar um vídeo muito longo eu vou fazer em dois vídeos assista a parte 2 tudo de bom, eterno abençoe valeu